O gol marcado pelo Bruno Iotti. Nós vamos aqui apresentar os gols. O Bruno Iotti, que é um meia, né, que acaba jogando como lateral esquerdo improvisado ali, fez o primeiro gol do jogo, o único gol do primeiro tempo, né? É, exatamente. O Bragantino marcou muito bem e saiu nos contra-ataques rápido. Ele chegava com qualidade, principalmente com o Paulo Roberto, que fazia jogadas e, consequentemente, as jogadas perigosas contra o Barueri. Já estamos apresentando os gols do segundo tempo. O primeiro gol foi do Alex Lima, aos nove minutos, ele que foi expulso depois. O outro gol foi marcado pelo Heraldo, numa bela jogada do Pedrão. E o terceiro gol do Pedrão. O torcedor gritou aqui, eu, 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 o Pedrão voltou. O Pedrão é aquele mesmo, que já foi atilheiro do Campeonato Paulista, estava no Linense e voltou para a equipe do Barueri. Agora sim, o gol do Pedrão, um belo gol. Aliás, Marcelo Barreto e amigos do Sport TV, né? O Barueri saiu de Barueri na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, na primeira divisão do Campeonato Paulista e voltou para Barueri. Depois de ficar um ano e alguns dias imprudente, ele voltou na Série A2 do Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro.